Os Jornados do Forró Pra cantar comigo meu parceiro, já suma aí ó, forró meu Deixa comigo o Sandrão O seu olhar longe se vai Muito mais longe dos meus Quero te amar, pra sempre te amar Seu orgulho me venceu O seu olhar longe se vai Muito mais longe dos meus Quero te amar, pra sempre te amar Seu orgulho me venceu Estou cansado de viver triste Abandonado, você não vem me ver E nas batidas do meu relógio O tempo passa, mas não me traz você Estou cansado de viver triste Abandonado, você não vem me ver E nas batidas do meu relógio O tempo passa, mas não me traz você Deixa o louco a brilhar outra vez E o sol na montanha se pôr Passa um dia, dez anos, um mês Traz de volta pra mim, seu amor Mas já é tarde, outra vez vou me deitar Porque amanhã quem sabe eu possa acordar Do lado do repê é você Do lado do repê é você Ei, sucesso apaixonado, ei Forró me ó E os chonados do forró Falando de amor Estou cansado de viver triste Abandonado, você não vem me ver E nas batidas do meu relógio O tempo passa, mas não me traz você Estou cansado de viver triste Abandonado, você não vem me ver E nas batidas do meu relógio O tempo passa, mas não me traz você Deixa a lua brilhar outra vez E o sol na montanha se pôr Faço o dia, dez anos, um mês Traz de volta pra mim, seu amor E o sol na montanha se pôr E o sol na montanha se pôr Faço o dia, dez anos, um mês Traz de volta pra mim, seu amor Mas já é o tanto e o outro eu peito Vou me deitar Porque amanhã quem sabe eu possa acordar E do lado do repê é você E do lado do repê é você Valeu, Sandrinho Sucesso e pra toda a moçada Dos chonados do forró Valeu, Jackson Bahia Obrigado pela participação Estamos juntos Os chonados do forró Tanto tempo sem você Quanto tempo na tristeza Juro eu tentei viver Longe da sua beleza Mas a saudade apertou E o coração disparou Ai, não me segurei E agora que estou Pra falar do meu amor Foi por isso que eu voltei É que bateu a saudade Daquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais Até uma saudade Daquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais Mas a saudade apertou E o coração disparou Ai, não me segurei E agora que estou Pra falar do meu amor Foi por isso que eu voltei É que bateu a saudade É que bateu a saudade É que bateu a saudade Daquele seu jeitinho Que me satisfaz Seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais Bateu a saudade Daquele seu jeitinho Daquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais É que bateu a saudade É que bateu a saudade Se forró na roça Meu parceiro Com certeza Com certeza E o sanfoneiro Está inspirado Se forró Os chornados do forró Se é forró na roça O sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o fôlei da sanfona O sanfoneiro toca Chate a assapé Bota pra moer No meio do terreiro A mulherada grita Dança não se cansa Beba o que vier Pisa miudinho O sanfoneiro agita Toca, 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 toca O chamamé É noite Como está lindo o luar Eu vou sair pra tomar mé Pra dançar forró Para a faiá É festa Hoje é final de semana Aqui todo mundo dança E ninguém se cansa A faiá é bacana Se forró na roça O sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o fôlei da sanfona O sanfoneiro toca Chate a assapé Bota pra moer No meio do terreiro A mulherada grita Dança não se cansa Beba o que vier Pisa miudinho O sanfoneiro agita Toca, 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 toca O chamamé O sanfoneiro tá puxando o fôlei Origem Estúdio Gravando ao vivo É noite Como está lindo o luar Eu vou sair pra tomar mé Pra dançar forró Para a faiá É festa Hoje é final de semana Aqui todo mundo dança E ninguém se cansa A faiá é bacana Se forró na roça O sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o fôlei da sanfona O sanfoneiro toca Chate a assapé Bota pra moer No meio do terreiro A mulherada grita Dança não se cansa Beba o que vier Pisa miudinho O sanfoneiro agita Toca, toca, toca Toca o chamamé Se forró na roça O sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o fôlei da sanfona O sanfoneiro toca Chate a assapé Bota pra moer No meio do terreiro A mulherada grita Dança não se cansa Beba o que vier Pisa miudinho O sanfoneiro agita Toca, toca, toca Toca o chamamé Os jornadas de voa O trem Alô, toda a galera Me solta o motivo Do meu Leslie Toca o chamamé Do forró aí Olha o senhor É toda noite ela me ligando E eu não aprendo Que é falsidade Tu me deixou e saiu do nada Deixando nessa casa a infelicidade Fizou na bola e a fila anda Doou pra caramba Eu não te quero mais Fizou na bola e a fila anda Doou pra caramba Eu não te quero mais Pode bater na ponta Pode me ligar A noite inteira Deixa de besteira Pode sofrer e chorar Pode prometer tudo Que eu não vou voltar Pra você Você pisou demais Você feriu demais E quer voltar do nada A saudade te arrasa Uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa Pode bater na ponta Pode me ligar A noite inteira Deixa de besteira Pode sofrer e chorar Pode prometer tudo Que eu não vou voltar Pra você Você pisou demais Você feriu demais E quer voltar do nada A saudade te arrasa Uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa É toda noite ela me ligando E eu não atendo que é falsidade Tu me deixou e saiu do nada Deixando nessa casa A infelicidade Fizou na bola E a pila anda Doeu pra caramba Eu não te quero mais Fizou na bola E a pila anda Doeu pra caramba Eu não te quero mais Pode bater na ponta Pode me ligar A noite inteira Deixa de besteira Pode sofrer e chorar Pode prometer tudo Que eu não vou voltar Pra você Você pisou demais Você feriu demais E quer voltar do nada A saudade te arrasa Uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa Pode bater na ponta Pode me ligar A noite inteira Deixa de besteira Pode sofrer e chorar Pode prometer tudo Que eu não vou voltar Pra você Você pisou demais Você feriu demais E quer voltar do nada A saudade te arrasa Uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa Mas uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa A saudade te arrasa A saudade te arrasa A saudade te arrasa Os jornados do Boa Os jornados do Boa O paixão! Saudade, madre Não nego Que ainda penso em você Confesso Tá difícil meu viver Te vejo Em todo canto, em todo lugar Teu cheiro Sinto até não transpirar E quando cai a noite bate o desespero Olho do meu lado, sobe o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão meiga e foi embora Você me usou, me jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho Aô, botequeiro Se tivesse mais uma de hoje Eu vou beber pensando nela, hein Te vejo Te vejo Em todo canto, em todo lugar Teu cheiro Sim, pantano, transpira E quando cai a noite bate o desespero Olho do meu lado, sobe o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão meiga e foi embora Você chegou tão meiga e foi embora Você me usou e jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho Vou virar um jogo e vou seguir caminho Os Jornados do Borró Oh, paixão Meu ponto fraco tem novo interesse E um sorriso lindo Faz assim não, paixão Eu vou levando a vida por aí Não vou deixar você sumir da minha vida Desse jeito Vou te reconquistando devagar Sem deixar você deixar O nosso amor que é tão perfeito Que falta de você, meu anjo bom Do sabor do seu batom Quanta falta de você Que falta de você, meu anjo bom Do sabor do seu batom Quanta falta de você Tá fazendo falta toda noite nessa casa Tá fazendo falta todo dia, o dia inteiro Tá fazendo falta toda noite que não passa Eu sinto até falta do cheiro dos seus cabelos Vou te reconquistando devagar Vou te reconquistando devagar Sem deixar você deixar O nosso amor que é tão perfeito Que falta de você, meu anjo bom Do sabor do seu batom Do sabor do seu batom Eu sinto até falta de você, meu anjo bom Eu sinto até falta do cheiro dos seus cabelos Eu sinto até falta de você, meu anjo bom Eu sinto atéilim Até falta de você, meu anjo bom Eu sinto até falta de você, meu anjo bom Eu sinto do nossoapace Eu sinto até falta de você, meu anjo bom Bem saber que você tem outro alguém E aceitar sorrindo as suas traições Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou aguentar Mas vou levando minhas roupas E prometo não voltar Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém E aceitar sorrindo as suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém E aceitar sorrindo as suas traições Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou aguentar Mas vou levando minhas roupas E prometo não voltar Os Jornados do Forró Os Jornados do Forró Lua, conta pra mim Onde ela se escondeu Passa pra ela o endereço meu Pede a ela pra voltar Lua, você que é dona da noite De leste a oeste, sul ou norte Ela se encontra em algum lugar Lua, conta pra ela que nos dias meus Depois que ela desapareceu A tristeza me conduz Lua, eu vou abrir minha janela Se encontrar a casa dela E mostre no raio de luz Lua, conta serena E nós fizemos pra ela E ela tão linda Abre a janela Seu corpo enrolado em um cobertor Lua, encontrei com ela E tem meu recado Lua, diga que ainda sou apaixonado Diga que ainda sou apaixonado Não esqueço dela E morro de amor Lua, diga que ainda sou apaixonado Lua, conta serena Lua, diga que ainda sou apaixonado Lua, lógico que ainda será apaixonado Lua, ou seja apaixonado Lily, grasp V, dificuldade, levante e estimada Lua, diga que ainda sou apaixonado Lua, que ainda sou apaixonado Lua, eu vou abrir minha janela Se encontrar a casa dela Me mostre num raio de luz Lua, porta serena Tens fizemos pra ela E ela tão linda Abre a janela Seu corpo enrolado Em um cobertor Lua, encontrei com ela E dei meu recado Diga que ainda estou apaixonado Não esqueço dela E morro de amor Lua, porta serena Tens fizemos pra ela E ela tão linda Abre a janela Seu corpo enrolado Em um cobertor Lua, encontrei com ela E dei meu recado Diga que ainda estou apaixonado Não esqueço dela E morro de amor Os Jornados do Borró Esqueci de te esquecer Mas de te amar Mas de te amar eu não esqueço Meu amor, faz hoje um mês Que por você fui desprezado Gostaria de saber Como é que tem passado Enquanto eu por aqui Vivo como você sabe Solução de noite Por não ter felicidade O de mente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Torquei para dizer Que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esquecer Mas de te amar eu não esqueço Do seu bem eu não esquecer Do seu bem eu sempre quis O de mente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Papiei para dizer Que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Os Jornados do Borro No início do namoro Foi tão lindo Você disse eu te amo Sempre sorrindo Mas como tudo tem um quase O nosso amor foi bem assim Lembro que você jurava para mim Um amor sem fim Se o caminho está errado Não adianta insistir Onde errei eu já não sei Mas vamos para por aqui Já faz tempo que eu não ouço Eu te amo Hoje eu sei que o tempo bom Ficou pra trás E as flores que eu deixava no portão Com um bilhete e um coração Você nem se lembra Você nem se lembra mais Isso não foi o que juntos sonhamos Mas sei que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Antes que cresça Corte o mal pela raiz Isso não foi o que juntos sonhamos Mas sei que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Corte o mal pela raiz Mas como tudo tem o quase O nosso amor foi bem assim Lembro que você jurava Para mim um amor sem fim Se o caminho está errado Não adianta insistir Onde errei eu já não sei Mas vamos para por aqui Já faz tempo que eu não ouço Eu te amo Hoje eu sei que o tempo bom Ficou pra trás E as flores que eu deixava no portão Com um bilhete e um coração Você nem se lembra mais Isso não foi o que juntos sonhamos Mas sei que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados O passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça Corte o mal pela raiz Feliz Os jogados do porro Oh mulher, valorizo cada minuto ao seu lado, porque conheço a dor de cada segundo longe de você Olha os chonados do forró e falando de amor Seguração de origem histórica Foi como uma manhã de primavera, entrou na minha vida desse jeito Foi como uma flecha e já era, nasci todo o lado esquerdo do meu peito O meu sonho é casar com você amor, como eu vou ser feliz Juntos pra viver a vida E você o que me diz Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena, o que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Dá razão pra minha vida, dizer sim amor eu vou Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena, o que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Dá razão pra minha vida, dizer sim amor eu vou Por como uma manhã de primavera, entrou na minha vida desse jeito E como uma flecha e já era, nasci todo o lado esquerdo do meu peito O meu sonho é casar com você amor, como eu vou ser feliz Juntos pra viver a vida E você o que me diz Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena, o que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Dá razão pra minha vida, dizer sim amor eu vou Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena, o que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Dá razão pra minha vida, dizer sim amor eu vou Música Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse volante Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse volante Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar O que hoje eu só quero é namorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, é namorar Opa, chama! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse laxo Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Fiquei meu paridão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse laxo Chama no piseiro, festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinhas, ela é namorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinhas, ela é namorar Isso é daí, pisadinha Falou pra seu bingo, TV é material para a construção Chama, chama Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Isso é daí, pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que isso é novo, piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que isso é daí, pisadinha que acabou de chegar Alô, meu amigo, assim Loja, cidade e shopping da casa São Mix Estúdio Meu primo RKV em São Paulo Tamo junto Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Isso é daí, pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que isso é novo, piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que isso é daí, pisadinha que acabou de chegar Balança, balança Estilo top Simbora com os meninos estilo top Alô DJ Caveirinha Essa vai pra todas as gatinhas de mini saia Viu? Ela de mini saia é pura tentação Essa mulher é um perigo médico Meu coração Ela de mini saia é pura tentação Essa mulher é um perigo médico Meu coração Rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão A galera sai do chão Rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão A galera sai do chão Eu vou pegar essa mulher Eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na bagaceira Fazer tudo o que ela quer Eu vou pegar essa mulher Eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na bagaceira Fazer tudo o que ela quer Rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão A galera sai do chão Ela rebola, rebola Vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão, ela rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão, ela rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão, meu irmão Como é que não sai do chão desse jeito? Cozinha em vestido top, sem ser apegada, meu irmão Vestido top Ela diminui e sai, é pura tentação, essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela diminui e sai, é pura tentação, essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão, ao som do paredão, a galera sai do chão Ao som do paredão, ela rebola, rebola, vai até o chão, ao som do paredão Eu vou pegar essa mulher, vou pegar essa mulher, vou cair na bagaceira, fazer tudo que ela quer Rebola, 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 vai até o chão, ao som do paredão, a galera sai do chão Rebola, 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 vai até o chão, ao som do paredão, estilo top, meu irmão Eita, Daniel, essa é boa, viu? Neo Bahia, o pancadão sangrado Eita menina, chama a locação Lindo você foi chegando no meu coração Veio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Fui mudando tudo de fora pra dentro Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto, aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto, aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda, você foi chegando no meu coração Veio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto, aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto, aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e sol vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito O meu coração tá satisfeito E você por perto, aqui todo dia O meu coração tá satisfeito E essa é nós hein, R Café e Jocilva Chama! Nessa sexta-feira tô chegando do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão Nessa sexta-feira tô chegando do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar, e depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão, porque eu sou o mal rodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar, e depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão, porque eu sou o mal rodão Vai bebê! É sexta-feira tô chegando do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão É sexta-feira tô chegando do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar, e depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão, porque eu sou o mal rodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar, e depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão, porque eu sou o mal rodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai ficar Ai, eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou um malvação Você tá afim de mim, olha o quão desejo Caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Você tá afim de mim, olha o quão desejo Que eu peguei sua mão, que eu peguei sua mão Você tá afim de mim, olha o quão desejo Caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Você tá afim de mim, olha o quão desejo Que eu peguei sua mão, que eu peguei sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Alô parceiro, mascarinha, tamo junto, Rádio Cacos FM Alô minha amiga, tamo na Santos Tá a ver de mim? Olhe com desejo, cair eu pego mesmo, cair eu pego mesmo Cê tá a ver de mim? Olhe com desejo, que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão, cê tá a ver de mim? Olhe com desejo, cair eu pego mesmo Cair eu pego mesmo, cê tá a ver de mim? Olhe com desejo, que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão, essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse ô papai, ô papai, rala-checa, rala-checa quella è bua até demais Mas eu disse, ô papai, ô papai, rala tchaca, rala tchaca que ela é boa até demais Se liga aí, chega aí, Joe, jazei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha, eita que swing bom Estilo top Pense na lapada de porrô, meu velho, se mora com os meninos Se liga aí, chega aí, Joe, jazei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha, tudo dançando, eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe, jazei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, os faredão batendo a novinha, tudo dançando, eita que swing bom Paleta bombando a novinha, tudo dançando, faredão batendo, botando pra atorar A molecada, tá toda no clima, olha só essa menina, ela não para de dançar Final de semana, é pura curtição, o grave tá batendo, eita que swing bom É bagaceira, hoje eu tô perigueteiro, hoje eu tô moleque banda Se liga só, é nóis na vida, hoje é pura tentação, o grave tá batendo, eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe, jazei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, e os faredão batendo a novinha, tudo dançando, eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe, jazei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, e os faredão batendo a novinha, eita que swing bom O baile tá bombando as novinha, tudo dançando, faredão batendo, botando pra atorar A molecada, tá toda no clima, olha só essa menina, ela não para de dançar Final de semana, é pura curtição, o grave tá batendo, eita que swing bom É bagaceira, hoje eu tô perigueteiro, hoje eu tô moleque banda Se liga só, é nóis na vida, hoje é pura tentação, o grave tá batendo, eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe, jazei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, e os faredão batendo a novinha, tudo dançando, eita que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe, jazei a mulherada que a farra já começou Gravão pesado, e os faredão batendo a novinha, tudo dançando, eita que swing bom Mesna pega na ar, velha boa É um zininho estilo top, mais uma vez aí Simbora, Gugu, Produções É nóis, é Léo Bahia, o pancadão swingado Ô, paixão Bianca Ferreira Chanda pra cantar comigo, gatinha Vamos lá, Léo Bahia Olha aqui, para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Pois eu me perdi Nessa estrada de solidão Chorei sem você Aqui perto do meu coração Sou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim E é no volume 2, hein Agora com mais romantismo Simbora sim, vem Olha aqui Para mim Me pergunte como estou sente Me pergunte como estou sente Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Olha aqui para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer a você Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Pois eu me perdi Nessa estrada de solidão Chorei sem você Chorei sem você Aqui perto do meu coração Sou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim É um trem-bala carregado De paixão Volume 3 Chegou fim de semana Dia de vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gado correr E o vaqueiro nos surpreender Com uma bela atuação Nós dois ali juntinho Segurando sua mão Poeira subindo do chão Valeu, valeu Valeu, boi A gente já flertava Agora é só nós dois Voltando estrelas no céu Valeu, valeu Valeu, boi Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, boi A gente já flertava Agora é só nós dois Voltando estrelas no céu Valeu, valeu Valeu, boi Valeu, valeu A noite vai passando Agora é só amor Da vaquejada Da vaquejada pro motel Chegou fim de semana Dia de vaquejada Eu vou levar Eu vou levar você Pra ver o gado correr E eu vou levar você E o vaqueiro nos surpreender E o vaqueiro nos surpreender Com uma bela atuação Nós dois ali juntinho Segurando sua mão Poeira subindo do chão Valeu, valeu Valeu, boi A gente já flertava Agora é só nós dois Voltando estrelas no céu Valeu, valeu Valeu, boi, a noite vai passando e agora é só a mão Dá vaquejada pro motel Valeu, 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 boi A gente já flertava, agora é só nós dois Cortando estrelas no céu Valeu, 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 boi A noite vai passando e agora é só a mão Dá vaquejada pro motel Alô, Thiago Playboy Na cidade de Uberlândia, Minas Gerais Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Oh, vem dançar forró Vem, vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo Vem dançar forró, vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo Vem dançar forró, vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró, vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo Chama na pisada, vai doidão, vai E é descolada ao vivo Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o piseiro é explorado Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Vem dançar forró, e vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró, e vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo Vem dançar forró, vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró, vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo Chama na pisada, vai! Alô galera massa, vem curtir comigo, vem! Seu carro pode ser velho, mas se o som for de primeira Você tem mulher pra curtir fazer zoeira O som do meu gozinho quando toca treino o chão As novinha tão atrás, escuta meu paredão Eu vou tocando em frente, naquele rolé Dando a volta na cidade, o carro cheio de mulher Lado meu frigobar, não falta cervejinha Quando eu tô acompanhado, eu bebo caipirinha Com uísque do porro, pode vir que aqui tem Eu chamo meus parceiros para vir beber também Vou beber, vou beber, vou beber Chega aí você também Vou beber, vou beber Tô olhando essa novinha que tá rebolando bem Vou beber, vou beber, vou beber Hoje não tem pra ninguém Vou beber, vou beber Novinha e patricinha pode vir que hoje tem Seu carro pode ser velho, mas se o som for de primeira Você tem mulher pra curtir fazer zoeira O som do meu gozinho quando toca treino o chão As novinha tão atrás, escuta meu paredão Eu vou tocando em frente, naquele rolé Dando a volta na cidade, o carro cheio de mulher Lado meu frigobar, não falta cervejinha Quando eu tô acompanhado, eu bebo caipirinha Com uísque do porro, pode vir que aqui tem Eu chamo meus parceiros para vir beber também Vou beber, vou beber, vou beber Chega aí você também Vou beber, vou beber Tô olhando essa novinha que tá rebolando bem Vou beber, vou beber, vou beber Hoje não tem pra ninguém Vou beber, vou beber Novinha e patricinha pode vir que hoje tem Ei tchau, quando chega sexta-feira Sei não hein, nós bota mesmo é pra lascar menino E com demais, a pressão do meu piseiro Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Quando chega sexta-feira, eu volto pra quebrar Eu vou cair na barra até o dia clarear Eu vou com meus parceiros, tomar uma gelada Tá um rolê na night, curti com a mulherada Quando chega meia-noite tá todo mundo doidão Parece que beberam com suco da confusão Itaipava e cerveja de litrão Só tem moleque doido, tá chamando na pressão Ressaca no outro dia Tô nem aí, eu bebo mesmo Eu quero ver fluir Ressaca no outro dia Tô nem aí, eu bebo mesmo Eu quero é me divertir Quando chega meia-noite tá todo mundo doidão Parece que beberam suco da confusão Itaipava e cerveja de litrão Só tem moleque doido, tá chamando na pressão Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Trabalho duro a semana inteira Só pensando na sexta-feira Quando chega sexta-feira Eu volto pra quebrar Eu vou cair na barra até o dia clarear Eu vou com meus parceiros, tomar uma gelada Tá um rolê na night, curti com a mulherada Quando chega meia-noite tá todo mundo doidão Parece que beberam com suco da confusão Itaipava e cerveja de litrão Só tem moleque doido, tá chamando na pressão Ressaca no outro dia Tô nem aí, eu bebo mesmo Eu quero ver fluir Ressaca no outro dia Tô nem aí, eu bebo mesmo Eu quero é me divertir Quando chega meia-noite tá todo mundo doidão Parece que beberam com suco da confusão Itaipava e cerveja de litrão Só tem moleque doido, tá chamando na pressão De todas que eu fiquei Nunca me apaixonei Toda sexta eu gostava de zoar Mas foi no piseiro que te encontrei E começamos a ficar E agora o que eu posso fazer? Tô viciado em você E não consigo mais esquecer De todas as noites que me deu prazer Mais que sentada, diferenciada Você tem o dom, tem o poder da sentada Mais que sentada, diferenciada Foi no piseiro que encontrei essa malvada Mais que sentada, diferenciada Você tem o dom, tem o poder da sentada Mais que sentada, diferenciada Foi no piseiro que encontrei essa malvada De todas que eu fiquei Nunca me apaixonei Toda sexta eu gostava de zoar Mas foi no piseiro que te encontrei E começamos a ficar E começamos a ficar E agora o que eu posso fazer? Tô viciado em você E não consigo mais esquecer De todas as noites que me deu prazer Mais que sentada, diferenciada Você tem o dom, tem o poder da sentada Mais que sentada, diferenciada Foi no piseiro que encontrei essa malvada Mais que sentada, diferenciada Você tem o dom, tem o poder da sentada Mais que sentada, diferenciada Foi no piseiro que encontrei essa malvada Mais que sentada, diferenciada Você tem o dom, tem o poder da sentada Mais que sentada, diferenciada Foi no piseiro que encontrei essa malvada Brota, caro, caro, caro Brota, caro, caro Brota, caro, caro O nome da música é nossa canção Mas ontem ele veio pra tocar nos corações apaixonados, viu? Pensa, ó Eu já não sei como explicar Preciso muito te falar como eu estou O sentimento ficou Bastou apenas te beijar E o sorriso e seu olhar me conquistou Eu sei que isso é amor Sabe quando a gente tem um alguém que nos faz bem no peito Nesse momento eu tô desse jeito Eu sei que não sou só eu assim Sei que você sente o mesmo por mim Acelerou teu coração Te beijar ouvindo a nossa canção Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Bastou apenas te beijar E o sorriso e seu olhar me conquistou Eu sei que isso é amor Sabe quando a gente tem um alguém que nos faz bem no peito Nesse momento eu tô desse jeito Eu sei que não sou só eu assim Sei que você sente o mesmo por mim Acelerou teu coração Te beijar ouvindo a nossa canção Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough That's how I feel I really don't think you're a strong enough There is a big deal I really don't think you're growing down I really don't think you're a strong enough I really don't think you're strong enough But even if you're strong enough Are you complaining about love? Do you think you're can hear me? I really don't think I'm gustaría Se inscreva. 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 Se liga aí seu Zé, preste atenção Abra o teu outro, cuidado com o Ricardão Hoje pela manhã eu vi a sua mulher Entrando no motel, no carro com o André Hoje pela manhã eu vi a sua mulher Entrando no motel, no carro com o André Ô seu Zé, ô seu Zé Sua mulher tá no motel, no quarto com o André Ô seu Zé, ô seu Zé Sua mulher tá se vendendo nas portas do cabaré Ô seu Zé, ô seu Zé Sua mulher tá no motel, no quarto com o André Ô seu Zé, não fica assim não A culpa é da sua mulher que saiu com o Ricardão Ô seu Zé, vambora no rolê Cachaça é o remédio, bebê pra esquecer Ô seu Zé, ô seu Zé Sua mulher tá no motel, no quarto com o André Se liga aí seu Zé Se liga aí seu Zé, preste atenção Abra o teu outro, cuidado com o Ricardão Hoje pela manhã eu vi a sua mulher Entrando no motel, no carro com o André Hoje pela manhã eu vi a sua mulher Entrando no motel, no carro com o André Ô seu Zé, ô seu Zé Sua mulher tá no motel, no quarto com o André Ô seu Zé, ô seu Zé Sua mulher tá se vendendo nas portas do cabaré Ô seu Zé, ô seu Zé Sua mulher tá no motel, no quarto com o André Ô seu Zé, não fica assim não A culpa é da sua mulher que saiu com o Ricardão Ô seu Zé, vambora no rolê Cachaça é o remédio, bebê pra esquecer Ô seu Zé, ô seu Zé Sua mulher tá no motel, no quarto com o André Sous-titrage Société Radio-Canada Cachaça é o remédio, bebê pra esquecer Onde que pariu Onde que pariu Onde que pariu Esquerra Onde que pariu 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 Onde que pariu